A bala perfurou o todo e foi direto no vidro de trás do carro. Além do buraco do tiro, o vidro todo ficou danificado. O projétil é de um revólver calibre .38, bastante comum. E por sorte o veículo estava vazio, apenas estacionado, e ninguém se feriu. Mas a história poderia ser diferente se alguém estivesse aqui. Há muitos anos, atirar para o alto é uma questão cultural. Em comemoração, ou até mesmo para assustar, medir poder. Até a década de 40, por exemplo, nosso estado era conhecido pela lei do 38. Época em que era corriqueiro, coronéis e até mesmo civis portarem armas para se defender, porque não tinham segurança pública. É inadmissível que em pleno século XXI, as pessoas ainda se comportem dessa forma. Mas existe esse comportamento residual. Mas é importante que vocês levantem essa questão e mostrem o quanto é inadequado o uso de arma, seja em que circunstância for. Mas a questão cultural não justifica o crime. Mesmo que não haja vítimas, o disparo de arma de fogo está no artigo penal. E se quem disparou for identificado, mesmo que possua o porte de armas, será penalizado. Especialmente agora, na época das festas de fim de ano, quem tem arma em casa precisa estar consciente dos riscos de atirar para cima. No caso de atingir uma pessoa, o crime é de homicídio. E mesmo que não atinja ou ainda que prejudique um bem material, se o autor for identificado, a pena é de dois a quatro anos de prisão. E o cidadão que identificar uma troca de tiros ou até mesmo disparos isolados, precisa avisar a polícia. O cidadão que verifique esse disparo de arma de fogo, ele imediatamente ligue para a polícia civil, nos nossos canais de comunicação, para que seja imediatamente apurado. Porque mesmo se a pessoa tiver o registro de arma de fogo dentro da residência e efetuar um disparo de forma não justificada, ela vai estar incidindo no crime. E também essa denúncia é interessante, porque pode estar ocorrendo outros tipos de crimes mais graves, como um homicídio, uma tentativa de homicídio. E essa comunicação imediata para a polícia civil, ela vem permitir que nós tenhamos uma resposta imediata. E numa eventualidade, saber qual a conduta certa a tomar pode salvar a sua vida. O cidadão, ao verificar que existe um barulho de disparo de arma de fogo, primeiramente a polícia civil orienta que esse cidadão venha se abrigar. Se ele estiver numa residência, ele procurar um cômodo da casa em que exista, que ele esteja abrigado com muros de alvenaria e que ele fique longe de janelas, sacadas, para que ele não tenha esse risco de ser atingido pelo disparo.